Agora são 3 horas e 36 minutos e voltamos ao vivo aqui do plenário para que você acompanhe as transmissões ao vivo das comissões desta tarde aqui no Legislativo. Essas são imagens do auditório José Alencar, mas a reunião da Comissão de Cultura está ocorrendo de forma remota, seguindo as restrições impostas pela pandemia. Vamos acompanhar então, lembrando que o presidente da comissão é o deputado Bosco e há previsão de apresentação e votação de requerimentos nesta tarde. Nos termos do parágrafo primeiro, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios publicados no Diário Legislativo em 15 de julho de 2021. Do doutor Juscelino Brasiliano Roque, prefeito municipal de Diamantina, manifestando a disponibilidade em municipalizar a administração do Museu Casa de Juscelino. Do senhor Alex Chiotti, presidente da Câmara Municipal de Contagem, encaminhando moção de aplauso aprovada nessa Casa Legislativa. A missão em homenagem a São João Batista, realizada na Fazenda Morro Redondo. Matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os seguintes deputados. Projeto e lei de número 420 barro 2019, no segundo turno, tendo como relator e deputado o deputado Bosco. E o projeto 2573 barra 2021, no primeiro turno, é designado como relator e deputado o professor Irineu. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição dessa comissão. Passo a apresentar, neste momento, o requerimento de nossa autoria com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência de convidados para debater o projeto Decentra Minas e receber o secretário de Estado de Cultura e Turismo, o senhor Leônidas Oliveira. Consulto se mais algum deputado tem alguma matéria a ser apresentada neste momento. Tudo ok, Tramonte? Ok, professor Irineu, ok também. Professor, deputado Cristiano Silveira, tudo ok. Então, vamos então à votação do requerimento. Eu gostaria só de... O que já se encontra na casa, que é o projeto Decentra, que é o projeto que prevê uma série de alterações da lei que instituiu o sistema de cultura, sistema de financiamento e a cultura popular. Essa lei foi aprovada por nós, trabalhada através dessa comissão em 2018, na gestão passada, e agora o secretário atual encaminha a esta casa um aprimoramento nessa lei que se faz necessário e eu acho bastante oportuno a participação de todos nós para que o secretário possa passar para a gente todo detalhamento do que está sendo alterado na lei, que vem tudo aí para aprimorar ainda mais essa lei. Em votação, o requerimento em processo nominal, como vota o deputado Mauro Tramonte? Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Como vota o professor Irineu? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cristiano da Silveira? Meu voto também é sim. Ok, meu voto também é sim. Então, portanto, fica aprovado o requerimento para que na próxima sessão de quarta-feira nós possamos então receber a visita do nosso secretário, repito, de cultura e turismo, Leônidas, e na oportunidade ele fará essa apresentação do projeto de centro. Então, portanto, fica aí os meus agradecimentos a todos os deputados e já ficam todos convidados para estarem na próxima quarta-feira às 16 horas conosco, ou de forma presencial ou de forma remota. Então, na quarta-feira a gente conta com a presença dos senhores. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos, muito obrigado, obrigado também a toda a assessoria e consultoria nossa que nos deu apoio nesta reunião, nesta sessão. Grande abraço. Obrigado, presidente. Boa tarde. Valeu, abraço.